Olá, meus filhos de fé, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de ensinamento no canal do Pai Rafael. E o Pai hoje vai ensinar vocês como vocês fazerem um adoçamento na força de Pombogira, um adoçamento na força de Maria Mulambo. Pai, para que serve um adoçamento? O adoçamento serve para você adoçar o seu amor, de repente adoçar o seu marido, o seu namorado, de repente o seu patrão está com vontade de te mandar embora, então você vai adoçar o seu patrão. Não tem necessidade de ser somente casal, pode adoçar um filho, pode adoçar um amigo que está muito rúdio. O adoçamento serve para todos os fins, mas lembrando que o adoçamento não tem o mesmo efeito que a amarração. Adoçamento é para você adoçar uma pessoa, deixar mais calma, mais mansa, mais compreensiva. A amarração já é para você trazer quem você quer. Para esse adoçamento nós vamos precisar de uma vela vermelha, lembrando que isso aqui é para uma cliente, cujo o DDD dela é 51, daqui do pavio para a base, o seu nome completo com data de nascimento. Da base para cima, o nome da pessoa que você quer adoçar com data de nascimento. Se não souber a data de nascimento, não tem problema, apenas o nome ou o primeiro nome. Sete morangos lavados com essa pontinha verde. Nós vamos precisar também de champanhe rosé. Vamos precisar de melado de cana ou mel. E vamos precisar do papelzinho com o nome da pessoa um em cima do outro. Como é que a gente vai fazer essa simpatia? No meio do prato, você vai acender a velinha vermelha. Bem assim. Você vai firmar a velinha vermelha. Pessoal, quando você for fazer, não usa fósforo não, que o fósforo é terrível para acender, tá? Ainda mais que fica meio molhado, é horrível. Ó, vamos colocar a velinha no meio do prato. Pai, qual é o melhor dia para fazer? Terça, quarta, quinta, menos na segunda-feira. Mesmo sendo papumbojira, você não faz na segunda-feira, tá bom? Não tem lua e não tem hora para você fazer, entendeu? O que você vai fazer? Após isso, você vai acender a sua vela, acender a sua velinha, tá? Na força de pombogira já, já pedindo Maria Mulambo para que adoce e trague o seu amor de volta, tá? Com a sua vela acesa, você vai colocar o nome, o nome do seu amor aqui, ó, embaixo. O nome do seu amor, embaixo, vai colocar os morangos por cima, tá bom? Bem enfeitadinho, bem bonitinho, porque pombogira, ela trabalha muito bem com fruta, com frutas, com morango, tá? Mas o morango para adoçamento, ele é espetacular. Vamos colocando os sete moranguinhos, tá bom? Com calma, com atenção, com bastante amor, bastante carinho. Coloca o morango aqui, ó, em cima do nome de vocês. Se o moranguinho cair, não tem problema. O importante é o moranguinho estar aqui, ó. Ó. Pronto. Coloquei os sete morangos. Eu vou vir com o melado de cana e vou jogar na vela. De preferência que não pegue na chama para não apagar a vela, tá, pessoal? Ó. Vou jogar bastante, pedindo aqui, ó. Laroiê, pombogira, pombogira, emojubá, laroiê, maria mulambo, maria mulambo, emojubá. Joga melasso aqui, ó, em cima do nome. Joga nos morangos. Joga bastante na vela, que está com o nome de vocês. Após você fazer isso, você vai pegar um copo, tá, de vidro, não tem necessidade, ou uma taça de ser um copo virgem. E você vai colocar o champanhe, tá? Aqui, ó. Você vai virar o champanhe, tá? Ó. Um copo cheio de champanhe. Não precisa acender cigarro, tá, pessoal? Apenas isso. E você vai oferecer isso aqui para a pombogira. Você vai pedir a pombogira para que traga o adoçamento, para que traga o carinho, para que traga o respeito acima de tudo, para que traga a amizade. Se você tiver uma imagem de pombogira, você vai colocar isso aqui no pé da pombogira. Pai, eu não tenho a imagem de pombogira. Como é que eu faço? Você vai, após essa velinha terminar de queimar, pode deixar queimar em um lugar no chão, tá? Para pombogira, para Exu, a gente trabalha sempre no chão. Deixo no chão, pode deixar dentro da sua casa ou fora, não tem problema. Só não pode deixar dentro do banheiro, mas pode deixar dentro do seu quarto. Cuidado com a vela, porque é fogo, tá bom? Após essa velinha queimar, a champanhe você joga em água corrente, tá ok? A velinha com os morangos, você tira e joga em um vaso de planta ou em um jardim. Agradeça a entidade, porque em breve você vai ter resultados. O meu WhatsApp para esse e outros trabalhos é o 021-99386-3234. Forte abraço, Pai Rafael.